Boa noite, amor, boa noite Dormas pensando somente em mim Boa noite, amor, boa noite Eu dormirei pensando em ti Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira E eu sonharei também contigo O meu desejo é levar-te à igreja E aos pés do altar unir as nossas vidas É muito tarde, eu preciso ir embora Boa noite, minha querida Deixo contigo o meu retrato Se tu quiseres sonhar comigo Tu sonharás a noite inteira E eu sonharei também contigo O meu desejo é levar-te à igreja E aos pés do altar unir as nossas vidas É muito tarde, eu preciso ir embora Boa noite, minha querida Boa noite, amor, boa noite Boa noite, minha querida Boa noite, minha querida Boa noite